Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Marisa, mãe da Roberta, e eu vim gravar um vídeo para vocês sobre os cuidados diários. E vou gravar uma receitinha para vocês. Bom, eu já lavei meu rosto com o sorinho caseiro e com esse sabonete da Nivea, muito maravilhoso com essa esponjinha para tirar todas as impurezas. Então, minha pele já está pronta. Bom, dica para vocês, a dica do dia. Olha, uma mãozinha. Pega uma colherinha, uma clara de ovo, uma clara de ovo e um pouquinho de farinha de tapioca, pronta, tá? De cordeiro, massa pronta, tapioca de cordeiro. Ó, aí vocês vão com só uma coisinha de novo. Até virou demais a minha aqui, tá? Ó, aí vocês mexem bem, esmaga bem uma mãozinha, ó. Bem esmagadinho. E mexe bem. Para vocês terem uma ideia, é uma receita fácil de tudo que a gente pode ter em casa, bem baratinho. Ó. O mamão, vocês todos conhecem, né? Ele é um, além de ser um alimento muito rico para o intestino, ele para a pele, ele faz um bem enorme. A clara de ovo já é uma receita bem antiga, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma máscara, então, né? Ó, vocês pegam com a mãozinha. Estou sem pincel para isso, mas vamos lá, ó. Aí vocês fazem uma máscara. Então, depois eu venho mostrar o resultado para vocês, tá? Bom, pessoal, já passou seus 20 minutinhos e vocês vão sentir, assim, o quanto essa máscara puxa tudo. Agora eu vou limpar o meu rosto e depois eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha, como ficou bonita a minha pele e sedosa, ó. Vocês viram? Agora, para finalizar, eu vou usar a minha pérolas reparadoras, né? Da Nivea, que eu estou testando. Então, bora lá. Ó. Aí você pega aqui. Aqui. Sempre que você for usar um produto para corrigir a tua pele, tem que sempre fazer uma massagem, assim, de leve. Ó, uma massagem. Essa parte levanta para cima, para cima, que a gente não quer nada caído, né? Ó, para cima, nada caído. Ó. E aqui, agora, nós vamos usar o nosso removedor de bolsas. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e beijo no seu coração. E aí, agora, nós vamos fazer o seu joinha e beijo no seu coração. E aí, agora, nós vamos fazer o seu joinha e beijo no seu coração. E aí, agora, nós vamos fazer o seu joinha e beijo no seu coração.